O que que aconteceu meu amigo? Eu estava dormindo e daí o meu sócio ligou que aí por volta das quatro, quatro e meia mais ou menos os caras entraram aí, os ladrão visitaram nós Arrombaram a porta de vocês aqui? Na frente, é, no meio era a única que podia entrar porque as outras são mais seguras né e tem outras fechaduras e daí entraram e soou o alarme nós temos o sistema de alarme na Cromos e aí os caras vieram aí os caras levaram uns trocos, nossas moedas, tudo né e aí levaram os trocos um pouquinho de cartão, medicamento não levaram nada Ah é? Não, medicamento nada só levaram troco, uns quatrocentos e poucos reais em troco aí os cheques sem fundo e coisas que levaram com a gaveta tiraram na outra esquina ali, na venda quadra nós já recuperamos, a gente nós fomos assim, o prejuízo não foi tão grande, mas deu né E agora tá reforçando a fechadura da entrada aqui? Vamos gastar aqui, não sei quando que vai dar o estrago né E a primeira vez que o senhor é vítima de público assim? Sim, São José é a primeira que nós faz dois anos nós temos dois anos trabalhando a farmácia foi assaltada três vezes Esse ponto aqui? Esse ponto três vezes, mas não era nosso Antes de o senhor assumir? Antes de assumir, nós faz dois anos que estamos aí não fomos assaltados e eu acho que eu ainda estou feliz porque perdemos... Assalto o senhor não foi vítima ainda? Não, não fomos, podia tomar um tiro, uma coisa né Claro, talvez livre né? Tá louco de bom, ainda os malos, como a gente diz, são menores E a polícia, o que que orientou? Não, a polícia veio, só que eles que podiam até ter pegado o ladrão mas é que eles não estavam tendo nenhuma ocorrência E foi um cliente que viu a moto saindo, era uma motobis com dois tripulantes E conseguiram notar a placa? Eu consegui uma outra placa, mas só que a placa é a do Citroën Eu não Citroën A placa era adulterada, adulterada, quase né? Entendi Mas foi, não foi tão grave Daí tava a polícia, quando eu cheguei, meu sócio, tava a polícia e tava a cromos aí Então foi um prejuízo em torno de 400 reais, mas agora... Um pouco de cartões e... Mas agora a manutenção aqui né? É, o reforço da fechadura né? Dois mil reais de tudo, acho mais os cartões que roubaram Não deu muito mesmo A gente tá ainda, agradecer a Deus que não machucou ninguém Conseguimos né? Porque agora trabalhando a gente consegue de volta né? Tá joia Só levamos susto né? Eu pensei que nós vamos encontrar isso aqui tudo... Tudo revirado né? Tudo revirado Eu que eu pensei, minha nossa gente né? Sabe como é que os ladrões passam? Mas aqui foi o alarme Pena que as câmeras não estavam funcionando Ah, estamos desligados Não dá nem pra falar mais que as câmeras estivessem funcionando Porque nós temos um sistema de câmeras também Mas aqui não, de noite no escuro não tem como filmar É né? E o cara não ligou as luzes né? O cara entrou prestando solar nem ali Não sabia desativar Mas quem é que sabe? Quem sabe? É um problema Acho que nós saímos bem ainda viu? De tudo os maus Nós devemos agradecer aquele lá em cima que protegeu nós também